E aí está, e cá estamos nós para mais um Pitarra do Pi. Eis que surge um pênalti feito por Paulão. Paulão que no final da partida, mesmo com a bola pegando escandalosamente na mão dele, ele disse que não, 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 inclusive desafiou. Olhem as imagens, ele falou no final da partida. E olhando nas imagens, a bola chega a estar estacionada na mão dele. Penso eu que Paulão tem uma mão mecânica, porque não tem sensibilidade, não percebeu. Mas considerando que não seja esse o caso, nosso amigo Potter disse que talvez, e é realmente uma grande possibilidade, que ali não seja a mão de Paulão. E aí preocupa, porque realmente, se não é ali a mão do Paulão, e sendo ali outra coisa do Paulão, tão grande quanto um braço, não teria sido o pênalti. Bom, teria sido um equívoco da arbitragem, o Adem, mas aí compensaria, porque antes já tinha tido um pênalti em cima do Pará. Elas por elas, empate de um a um, está bom, tranquilo, não precisamos ganhar, está ótimo assim. O importante é que Barcos faz gol lá, Marcelo Grói defende lá atrás. Aliás, agora nós temos goleiro. O ano passado todinho não tínhamos goleiro. Agora, finalmente, temos goleiro. Marcelo Grói. É isso. Vem aí a quinta-feira, vem aí a Libertadores, e vamos em frente. Disputando a Libertadores. O Crêmio. 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 O Crêmio.